Gente, olha, vou abrir espaço agora, é importante, porque todo mundo ficou muito preocupado com o que aconteceu com o Sérgio Rendi-Jacó, né? Rondi-Jacó, Rondi-Jacó. Ou o nosso querido cabeção eterno de malhação. A gente preferiu não exibir aqui no nosso programa aquele vídeo dele surtado, ameaçando acabar com a vida do próprio pai, porque eu achei aquilo muito cruel, era um momento dele pessoal terrível na vida dele. Ele tem filho, não precisava esse tipo de coisa, mas o drama existiu e ele estava precisando de ajuda. Rafael Ilha, que já passou por esse inferno todo e graças a Deus sobreviveu e refez a própria vida, renasceu, saiu do abismo das drogas, está ajudando o Sérgio e nós vamos saber detalhes disso agora. Vamos saber agora, ele está, se eu não me engano, com o Sandro Barros, que é um outro amigo muito querido, que cuida desse tipo de doença e nós vamos saber que informações eles têm sobre o Sérgio para a gente. Vamos lá. Fala, galera, aqui é o Sérgio Rondi-Jacó. É ele, já. Fiz que começaram a malhação. Bom, eu andei preocupando o pessoal aí nesses últimos dias com vídeos no TikTok que viralizaram, coisas polêmicas de ameaça, internação, não sei o quê. Bom, eu estou aqui muito bem, muito calmo, muito são, limpo, alistêmico de qualquer substância e estou desejando que vocês, agradecer a preocupação de todos vocês comigo e queria pedir perdão principalmente ao meu pai, né, que está muito bolado comigo e também queria agradecer aí ao Jesus Luz, o Kaique Brito, o Bruno Aguliasso e o Rafael Ilha, né, cara, que a gente bateu um papo super maneiro, ele me atorou aí no momento que eu estava mal, né, teve paciência comigo, me apresentou o Sandro, que é um cara que me ajudou bastante, super generoso, muito maneiro mesmo e obrigado. Olha, que lindo, viu, gente? Então, olha ele já com o Sandro Barros, não é, que está supervisionando o Sérgio, né, nessa luta aí contra as drogas e esse vídeo é importante, vocês estão vendo em primeira mão, ele já recomposto daquele surto, ele já se cuidando, não é, e ele pedindo perdão ao pai por aquelas ameaças que ele diz que o pai dele está meio bolado com ele aí, não é à toa, a situação foi muito grave mesmo, mas ele pedindo perdão para o pai dele por aquela ameaça de morte. Em um minuto nós vamos discutir isso aqui com o Vlad, com o Tiago, com o Felipe também. Beijo, Rafa, continua, né, nessa missão aí de socorrer a todos aqueles que estão nesse inferno que ele conheceu de pé, não é? O Bruno Galhaço tinha falado uma coisa que eu achei muito importante, que o Rafa sempre disse também, é difícil, mas não é impossível, as recaídas acontecem, mas chega uma hora que você vence essa guerra, vence essa batalha, aconteceu com o Rafa, vai acontecer com o Sérgio também, se Deus quiser, e ele está em boas mãos. Esse vídeo sim, a gente tem alegria de mostrar para vocês, não aquela outra coisa, assim, tristíssima mesmo, tristíssima, que não merecia ser mostrada não. Porque aquele não é o Sérgio, o cabeção que a gente conhece, né? Não é, é uma pessoa assustada. Completamente alterado, com uma barra de ferro na mão, uma coisa assim que não dá... E agora a gente vendo esse vídeo, eu acho que assim, as coisas acontecem não por fazer, não por falar, porque tem gente que gosta de falar, de aparecer, olha, ajudei. Sem a gente saber, o Rafael foi lá e saiu da boca do próprio Sérgio, e ele foi ajudado por essas pessoas, incluindo o Rafael, que é aqui do nosso convívio. Então assim, as pessoas gostam muito de aparecer quando fazem benfeitoria, quando fazem o bem para outra pessoa, mas não, a gente ficou sabendo agora da boca do próprio Sérgio, agradecendo inclusive o empenho dos meninos aí que o ajudaram, e é isso, né? Fazer o bem não importa quem, porque assim, quando vira promoção, não é ação social, né? Então essa é a grande diferença entre fazer e falar, parabéns aos envolvidos, e que o Sérgio se recupere, porque a gente sabe que não é fácil lutar contra o vício, qualquer tipo de vício, a gente sabe que é muito difícil, espero que ele tenha êxito, e possa inclusive voltar a trabalhar, porque agora ele tem um filho, né? Exatamente. Tem mais é que voltar ativo aí. E poder, os pais poderem se sentir seguros ao lado dele, poderem ajudá-lo nessa recuperação também, isso é muito importante. Olha aí, a gente nem sabia, mas assim, durante todo esse surto, o Rafael Willian estava lá e já estava ajudando, já estava colocando o Sandro em contato, e a situação, graças a Deus, atingiu um ponto de equilíbrio, onde dá para começar, para valer um novo tratamento, né, Tiago?